Somos força gerada debaixo da palavra Somos força gerada debaixo da palavra Jovens treinados com o seu leão Carregamos pedrinhas e funda na mão Podem vir contra nós com o lança escudo Podem vir contra nós com o lança escudo Nós vivemos em nome do Senhor dos Exércitos Olá gente, a paz do Senhor para todos Nós viemos aqui falar desse casal Um casal que para mim quando se fala falar desse casal Eu me sinto emocionado Por causa que eles têm tantas qualidades Que fica difícil a gente falar desse casal Mas é um casal que Deus colocou em nossas vidas Colocou aqui na cidade do Presidente Tranquilo Neves E aí eles fez assim congregar junto com nós Aqui no Cajueiro Acredito que já foi mandado por Deus E é um casal que eu menciono muito Falar desse casal Mas vocês têm muita qualidade Se eu for ficar falando aqui À tarde não vai dar para falar das qualidades de vocês Então tem o nosso irmão aqui, Vitor Que tem mais falar com vocês aí Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus Pela vida de vocês Que tem colocado vocês sobre as nossas vidas Para estar liderando a Mocidade Ágape O que eu tenho a dizer para vocês é orgulho Eu sinto muito orgulho de vocês Que já acabamos ter criado uma intimidade E eu queria agradecer a Deus Para a vida de vocês E Deus abençoe vocês Nós estamos aqui para gravar um vídeo em homenagem a vocês E eu só queria dizer e agradecer primeiramente a Deus Pela vida de vocês E por ter colocado vocês em nossas vidas Eu queria dizer que Deus derramou em vocês Todas as qualidades que um líder poderia ter Mas o que realmente me constrange em vocês É o amor que vocês têm por nós O amor e o carinho que vocês têm por nós E eu queria dizer que nós também amamos muito vocês Viemos aqui Queria falar um pouco mais sobre vocês dois Só que o tempo a gente não vai poder falar mais Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus Por ter colocado o seu Deus na vida da gente É muito gratificante É o primeiro ano que eu tenho na igreja junto com vocês Me sinto honrado E eu quero agradecer a vocês No meu coração Obrigado, Flávio e David Só tenho a agradecer a Deus Por ter colocado vocês na nossa vida Vocês sempre atenciosos com nós Só tenho a agradecer Quando eu entrei na nossa cidade Vocês sempre me aponteceram com todo carinho Só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer a David e Flávia Por ter me ajudado Por causa que algumas vezes eu não queria ir Mas mesmo assim eu sempre sentia por ir Me dava carinho Me falava alguma coisa boa Só isso mesmo E agradecer a vocês Oi, meus pais Hoje eu estou aqui para agradecer a vocês Pelas pessoas abençoadas que vocês são E que nos abençoam Por tudo que vocês fazem E por tudo que vocês são Muitas vezes eu fico pensando Que em cada sorriso que vocês deram para nós Ou que nos fizeram sorrir Vocês estavam passando por momentos difíceis Mas mesmo assim Vocês estavam ali nos ajudando E eu quero agradecer por tudo que vocês fazem Vocês não são apenas nossos líderes Mas nossos pais E nossos melhores amigos Olá papai Olá mamãe Então Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre vocês Vocês são ótimas pessoas E eu agradeço a Deus Por tudo que ele fez na minha vida E por tudo que vocês fez por mim Eu sou muito grata a ele E eu amo muito vocês Oi Hoje eu vim aqui para expressar apenas O quanto vocês são especiais Essenciais e importantes na minha vida Para nós Vocês são como pais Pois nos amam como ninguém E nos corrigem quando necessário Para o nosso próprio bem Obrigado por tudo Amo vocês Leve de fada Eu amo vocês Oi meus pais Bom Gostaria de falar do quanto vocês são importantes Na minha vida Do quanto sou grata a Deus Por ter colocado pessoas tão especiais E capacitadas para aderir algo Com a água Bom São pessoas especiais Difícil de se encontrar Tão cuidadosas que são É impossível não os amar Nos dão carinho Ou se dedicam Por amor a obra Se sacrificam E que Deus atribua Toda essa dedicação Que a minha atribuída E ao melhor Essa sertaneja Não podia ser diferente Então a David Flávia Dedico-se de repente Amo vocês E aí meus pais Quero dizer a vocês Quanto esse ano É um ano de alegria Não somente na minha vida Mas na vida de todos os membros Da Mocidade de Águia Hoje vim aqui para agradecer Por vocês terem proporcionado Momentos que ficarão marcados Não somente na minha memória Mas também no meu coração E quero também falar a vocês Que todo o ensinamento Que vocês passaram durante esse ano Tenho certeza que cada jovem Vai levar consigo Para o resto da sua vida E espero que vocês continuem Sendo esses pais maravilhosos E esses pais dedicados No ano de 2020 Amo vocês Olá Estou aqui No sítio de Quimia No dia 11 de dezembro de 2019 E venho aqui Através desse vídeo Expressar o meu sentimento Por duas pessoas Maravilhosa Que se fez presente Em minha vida No ano de 2018 2018 e 2019 Através da vida deles dois Muito obrigada David Muito obrigada Flávia A Bíblia Tem dado para eles E o que a gente dá para o próximo É retribuído com aquilo Que nós ofereceu Isso é prova disso Que Deus abençoe Flávia e David A parte de ser a mocidade Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por ter me dado essa oportunidade De estar gravando esse vídeo Terminado esses minutinhos Para poder gravar esse vídeo Pois estou na correria De trabalho Prova Mas Deus propôs Nesse minutinho Para me falar Dessas pessoas Muito especiais E primeiramente Eu quero dizer Que eu estou muito feliz Por estar participando Do grupo da mocidade E que David e Flávia São uma das pessoas Uma das pessoas Que estão muito especiais Na minha vida Por mais que eu tenha conhecido Há pouco tempo E dizer a vocês Que vocês são muito especiais Pessoas acolhedoras Que por mais que tem sua correria Estão sempre ajudando Os jovens Sempre acolhendo Dando conselho E dizer que eu estou muito feliz Que você é uma Das filhinhas de vocês Beijo Olá David Olá Flávia Gente eu fico até sem palavras Para poder falar deles Eles são líderes muito bons Muito esforçados Muito dedicados E muito cuidadosos Eles cuidam muito bem da gente E eu também pude perceber Que depois deles na liderança Houve um Uma proximidade De cada jovem com o outro E antes isso não tinha E isso é muito bom E eles estão de parabéns Beijo a vocês Oi David Oi Flávia Passou daqui Para agradecer A vocês Pelo carinho Com mim Com a nossa cidade Árabe Pelo trabalho Maravilhoso Que vocês têm feito E eu tenho certeza Que vai continuar Fazendo Agradecer também Pelo esforço E que Deus continue Abençoando vocês Que vocês continuem Sendo essas pessoas Essas pessoas Essas caras Dedicadas Carinhosas Pessoas de Deus E nós somos muito grato A Deus Pela vida de vocês Que Deus continue Abençoando E que vocês Continue sendo sempre assim E nós amamos vocês Beijo David Você é uma pessoa Muito importante Flávia Você é uma pessoa Muito boa E você Mas David Um pai Um amigo Um líder bom E quero falar Para vocês Que vocês Me reconheceram Um pai Para mim É isso Nós amamos vocês Um dia A CIDADE NO BRASIL